Você diz, tô soltinha e se feliz, esse fala sério Viu, mano? Já querem chorar suas vácuas Se afogarem em agonia Fazer tempestade no pomo da água Dança um sorte de alegria Fala aí, vai! Eu digo... Deixa a mais que ela é uma viva! E morro de saudade se ligue pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei o que tá Faltar em Minambina, já não sei o que tá